A pesquisa Genial Quest, publicada nesta quarta-feira, dia 25, devia acender o sinal de alerta para o presidente Lula, para o governo Lula. Ela mostra uma queda de seis pontos na aprovação do seu governo entre agosto e outubro. Caiu de 60 para 54. Já a desaprovação, a avaliação negativa, subiu sete pontos no mesmo período, por um de 35 para 42%. Outro dado preocupante dessa sondagem, conforme ressalta Felipe Nunes, que é o fundador da DaQuest, é que a queda na aprovação não está concentrada em nenhum segmento específico. Pelo contrário, ela se deu de forma generalizada, em todas as regiões e em quase todos os estratos sociais. Além disso, é a primeira vez que a desaprovação chega a quase 10% de quem votou em Lula. E, depois de três rodadas de pesquisa, a desaprovação voltou a crescer no eleitorado que votou em Bolsonaro. Para o pesquisador, essa mudança de humor na sociedade tem relação com dois fatores principais. Primeiro, a economia. E, segundo, a batalha de comunicação na sociedade. Aspas, de junho para outubro, cresceu 8 pontos o percentual de quem acha que o Brasil está indo na direção errada. O que pode estar produzindo isso? Pergunta Felipe. A primeira parte da explicação é econômica. Aumentou 9 pontos o percentual de quem avalia que a economia piorou no último período. Saiu de 23% para 32%, enquanto se manteve o percentual de quem acha que melhorou, 33%. De acordo com a pesquisa, essa piora na avaliação da economia decorreu da percepção de que as coisas estão... Os preços voltaram a aumentar. Contas de água, luz e telefone subiram no último mês. O preço dos alimentos e dos combustíveis também subiu recentemente. Para agravar ainda mais esse cenário, essa percepção, a expectativa sobre o futuro também piorou, segundo a pesquisa. Caiu 9 pontos percentuais. Embora a maioria ainda continue otimista, 50%. O pessimismo vem ancorado na expectativa de que a inflação e o desemprego vão aumentar nos próximos meses. Afirma, explica o fundador da Quest. Mas não é apenas a economia que pesa contra o governo Lula, que explica tudo nesse momento. Felipe Nunes avalia que a questão estratégica da comunicação, da disputa de hegemonia na sociedade, também está interferindo. As notícias positivas sobre o governo não conseguem se destacar em relação às negativas. No noticiário positivo se destacam políticas sociais que já são marcas do governo do PT. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, aumento do salário mínimo e o desenrola. Já no noticiário negativo encontramos temas, diz Felipe, da última campanha eleitoral, como corrupção, relação com a Venezuela, pautas de moral e costumes e também surgem novos temas, como o excesso de viagens do presidente Lula e a posição do país em relação ao conflito em Israel. Isso, segundo Felipe. A guerra da comunicação não mudou nada em relação à campanha eleitoral do ano passado. Eleitores de Lula seguem se informando mais pela TV e os eleitores de Bolsonaro buscando informação mais pelas redes sociais, por sites, blogs, portais de notícia. São dois campos distintos. Segundo Felipe, quando detalhamos algumas dessas notícias, percebemos que o governo colecionou revezes nos últimos meses. A começar pela postura do governo em relação às enchentes no sul do país. 88% ficaram sabendo do assunto e 47% acharam que a ajuda do governo foi inadequada. O governo se posicionou mal nesse episódio lamentável. A pesquisa também aponta o aumento das críticas às viagens internacionais de Lula. Impressionante. A maioria, 55%, acha que elas são excessivas, estão excessivas, enquanto só 37% acham que elas são adequadas. A desaprovação vem acompanhada da avaliação de que as viagens não têm trazido bons resultados para o Brasil. 49% pensam assim. Há críticas também em relação ao ramacho, que é alvo de poderoso bombardeio midiático. Esses são os aspectos negativos. Mas nem tudo é problema, diz o Felipe Nunes. O governo recebe ótima avaliação em relação à postura pacifista que adota sobre a guerra. As conversas de Lula com todos os lados e a disponibilização dos aviões para resgate dos brasileiros em Gaza também receberam avaliação positiva de 85% dos entrevistados. Em vários pontos, essa sondagem da Quest coincide com os dados da pesquisa IPESP e FEBRABAN, banqueiros, divulgadas um dia antes, na terça-feira. Nela, o governo apareceu com 53% da aprovação e 40% de reprovação. Segundo o Instituto, esses números refletem os quadros de incertezas no mundo e na economia brasileira. Diante do impacto dos horrores da guerra no Oriente Médio e dos temores em relação às suas consequências, o clima da opinião pública piora e a aprovação do governo Lula recua. A grande preocupação dos brasileiros com o novo conflito resultou na diminuição do otimismo com a economia, que até então era crescente, afirma o Instituto. Ou seja, as duas pesquisas apontam o mesmo rumo. É preocupante, o governo Lula estava se baseando muito em pesquisa, toda a área de comunicação só trabalhava com essa questão das pesquisas. Isso mostra abalos. Tanto no que diz respeito à economia, como enfrentar os graves problemas da economia, como no que diz respeito ao enfrentamento da batalha de ideias na sociedade brasileira. São problemas que merecem um tratamento cauteloso, cuidadoso, aprofundado.